Tem a tebe Punchboard A tebe, o que é tebe, gente? Tebe são aquelas divisóriasinhas É aquela abinha Da divisória Tá? Isso é uma tebe Então aqui É muito simples de usar Também Qual que é a ideia aqui? Vou pegar esse pedaço De papel mesmo Aqui, se você for Usar Uma Uma tebe Na ponta Olha o que você vai fazer Essa pecinha vem aqui Aqui Você vai posicionar aqui Se você for fazer as tebes Na pontinha E se você for fazer a tebe No meio Daí você tem que tirar ela daqui E você vai posicionar diferente Então já vou te mostrar Então olha aqui Vamos fazer aqui Numa ponta Uma tebe Eu Posiciono aqui E corto Agora eu tiro Essa pecinha E agora eu vou medir Eu posso fazer uma pequena Média Ou grande Na verdade você pode fazer qual tamanho você quiser Só que se você quiser sempre repetir o mesmo tamanho Você segue essas Essas linhas aqui Então a small é aqui Daí você faz aqui Daí você vem com o seu papel aqui E corta para fazer essa tebe Tá E daí você pode fazer Agora eu quero fazer aqui No meio Da folhinha Então deixa eu pegar um outro rascunho aqui Um rascunho Ai Olha esse aqui Você vai vir aqui Vai medir aonde você quer começar a tebe Fura Daí você vem aqui Fura E daí vem e corta o excedente Carol Como que faz Para a tebe ficar sempre Uma Em seguidinha da outra Tem aqui Um chartzinho Para você poder seguir Então Você quer fazer A próxima Você pega E vem aqui Alinha aqui Você pode ir alinhando aqui Então É bem tranquilo de fazer A Cibeli Nesses dias Fez uma coisa que eu achei muito legal Quer ver o que ela fez? Ela falou assim Vou mostrar um jeito novo De usar Essa Ferramenta A Cibeli É da Cib10 Então ela veio aqui Cortou A tebe Tem que alinhar aqui E daí ela usou Essa aba Que ela fez Para fazer um bolso Aqui Ela virou E fez um bolsinho Num mini álbum Que ela fez Eu acho Eu achei um amor Sabe? Só que ela virou direito Ela não virou que nem eu virei aqui Que ficou um lixo Ela fez vários desses daqui No mini álbum Ela aprendeu com clipes Aqui ficou bem bonitinho O mini álbum Ficou interessante Tá? Alguma dúvida com relação a essa Gente A tebe Que também é super simples Não tem Ah! E tem um detalhe Ela também arredonda canto Então para arredondar canto Você coloca nesse Não no Nesse Nessa medição Você coloca aqui Nessa aqui E daí você vem aqui E arredonda O canto Da sua Do que você estiver fazendo Legal, né? Esse corte aqui Ele já é mais difícil Da gente fazer À mão, né? Então essa Essa ferramenta Eu acho mais Legal assim De ter Deixa eu fazer uma Tab large aqui Ó Só para vocês verem Como que é Ó Fica bem bonita Ó